Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa e vamos falar agora sobre o lançamento de hoje. Às 19h, na EASI, a Federação Sergipana de Futebol estará recebendo os desportistas, a imprensa, convidados especiais, autoridades para apresentar o campeonato sergipano. Não é isso, meu tio? Exatamente, nós vamos fazer o lançamento oficial do campeonato, a centésima edição do campeonato estadual, onde você bem lembrou, o Cote Guimba foi o primeiro campeão estadual. São dois clubes centenários que nós temos aqui, o Clube Esportivo Sergipe, que está em atividade ainda, ainda não, irá perdurar por muitos e muitos anos, que está em atividade, o Cote Guimba não está disputando o futebol nesse momento, acredito que tem três anos que o Cote Guimba disputou um campeonato profissional da Série A2, não conseguiu o êxito, mas ainda continua com o seu clube, localizado ali na Augusto do Mainá, clube tradicional, que é bem dirigido pelo nosso querido Uéton Mangueira. E a gente vai, ao longo desse ano de 2018, homenagear algumas pessoas que passaram pela Federação, alguns dirigentes que passaram, que ainda estão em vida, que contribuíram. Como é que a CBF hoje trata os seus filiados, no caso as federações, as suas filiadas, e consequentemente os clubes, em termos de apoio, em termos de ajuda? Natália, eu vivi o momento do final da era Ricardo Teixeira, na condição de vice-presidente de Carivaldo, acompanhei a chegada do presidente Zé Maria Marim, na condição de vice-presidente, e estou vivenciando esses dois últimos anos da administração de Marco Polo, esses dois últimos anos foi o período que eu assumi como presidente. E posso lhe dizer que mudou muita coisa dentro da CBF, muita. Então, hoje a CBF contratou gestores para administrar a CBF, hoje as decisões dentro da CBF não é puramente política, tem técnicas, porque tem pessoas lá que foram contratadas para isso, para auxiliar a diretoria da CBF, nesse sentido. A CBF fez uma mudança profunda dentro do seu departamento de pessoal. A prova é, nós tivemos, vai completar quatro anos que nós tivemos aquela tragédia no futebol sergipano, ou no futebol brasileiro, e você acompanhou alguns jogos da nossa seleção, que combinou com aquele 7x1 inesquecível. Mas nesse dia eu não estava lá não, você estava, mas eu não estava. Ah, você mandou representante. Eu mandei representante, é. Mas não estava. Aí a gente está acompanhando essas mudanças. A seleção brasileira conquistou a classificação para a Copa do Mundo nas eliminatórias, com três, quatro rodadas de antecedência já garantindo o primeiro lugar. Então, essas são as mudanças que têm que acontecer. O presidente Marco Polo, ele foi bastante criticado na época, inclusive foi uma das pessoas que assinaram um documento pedindo a saída do presidente, foi o treinador da seleção brasileira, o Tite. Então, o presidente, naquele momento que a seleção, que o país precisava do Tite, ele esqueceu, porque é uma pessoa que eu convivo e sei que não é de guardar mágoa. Então, passa pelo momento difícil, passa, mas aí cabe a ele o ônus da prova e a quem está acusando, né? Isso. Cabe também o ônus de provar as acusações. Então, a gente está vendo um momento diferente de abertura. Você tem uma ideia, quando a gente chegava, né? Acompanhado de Carivaldo para subir na CBF, tinha que ser anunciado. Um presidente de federação que elege o presidente. Tinha que ser anunciado, tinha que esperar autorização para entrar na CBF, naquele prédio antigo. Na Rua da Família? Na Rua da Família. Não, já cá no Citibank, ali na Barra, que não era nem próprio, era alugado. Mas era dessa forma. Com o Marinho já teve mudanças. Hoje, um presidente de clube entra lá e está aí os meus presidentes que têm me acompanhado na CBF. Sabe como é o tratamento. Eu fui para o Rio de Janeiro com você lá. Você esteve lá. O ano passado, para tentar conseguir. Conseguiu a vinda do Flamengo aqui pela Copa do Brasil com confiança. O Confiança ganhou o jogo. Era o aniversário de Aracaju. E quando eu cheguei lá, eu cheguei depois no meu tio, que eu estava em São Paulo, peguei o voo e simplesmente me anunciei, mandaram que eu subisse e tal. E muito bem tratado pelo Coronel Nunes. E almocei lá junto com o pessoal, a diretoria da CBF. Realmente, eu não conhecia antes, mas vejo que, pelo que você está dizendo, que mudou e mudou muito. Mudou muito. E para o telespectador, para os desportistas terem noção, aquele jogo realizado na véspera do feriado que comemoramos o aniversário de Aracaju no dia 16 de março, não foi à toa. Não, não, não. A CBF não botou porque quis botar, foi pedidos. Você esteve conosco, você era secretário do município de Aracaju, então nós fizemos uma grande festa naquele jogo comemorativo, onde vai ficar marcado na história do futebol saipano. Confiança venceu uma equipe que foi campeã do mundo na competição oficial, que foi a equipe do Flamengo. Foi um jogo de superação, com jogador a menos. Com a menos, desde os 10 minutos. Desde os 10 minutos do primeiro tempo. Então, são fatos como esses e prova a credibilidade que nós estamos conquistando, nosso espaço que estamos chegando agora. A gente tem que ter consciência disso, tem pessoas que têm serviços prestados, muito mais do que nós, junto à Confederação Brasileira de Futebol, ao futebol brasileiro, ao futebol dos seus estados, nós respeitamos isso. Acho que a vida é construída por etapas. Então, nós estamos construindo a nossa etapa. Então, a gente está dando a nossa passada de colaboração. Tivemos esse ano, ano passado, o convite do presidente Marco Polo para chefear a Seleção Brasileira Sub-17 no Sul-Americano, onde a Seleção conquistou e revelou grandes atletas, a exemplo do Vinícius Júnior, que já está aí negociado por Real Madrid, vestindo a camisa do Flamengo no time profissional, o Paulinho do Vasco, o Lincoln do Flamengo, o Brenner do São Paulo, o Vitinho do Corinthians e tantos outros jogadores que com certeza irão brilhar e vestir a camisa da Seleção no futuro bem próximo. E agora, no mês de outubro, nós estivemos na Índia, como chefe da delegação, passamos 35 dias na Índia, a Seleção Brasileira foi disputar uma Copa do Mundo, onde estavam lá representadas as 24 melhores seleções do mundo e nós chegamos em terceira colocação. Não conquistamos o principal objetivo, mas chegamos perto dele com o terceiro lugar. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, isso fruto do trabalho que nós fazemos primeiramente aqui no Estado do Sergipe, com os nossos ciliados, com os nossos clubes, procurando dar uma atenção especial, procurando trabalhar por eles. É difícil, é. O momento financeiro que o país vive não é fácil para ninguém. A gente tem enfrentado essas dificuldades, nós dois juntos, especial, que temos essa missão de captar. E não é fácil, não está sendo fácil. Não está sendo fácil, mas nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo com a etapa, porque nós não deixamos de citar, de receber elogios dos nossos companheiros do presidente da federação. Nós vemos aqui estados mais avançados como nós, como, por exemplo, Paraíba. Não tem TV aberta, nem TV fechada. E o Grande do Norte não tem contrato de televisão, TV aberta. Não vou falar Bahia e Pernambuco, que são dois grandes centros de Ceará, que têm os seus contratos. Mas nós estamos na frente ainda de alguns estados, de algumas federações. E isso é fruto da credibilidade. Porque tenho certeza que o sistema atalhado de comunicação, através do seu presidente, Augusto Franco Neto, não ia colocar a marca. Inclusive, nós vamos ter uma notícia para anunciar hoje à noite. Então não anuncia agora, não? Não, não vai ficar para de noite. Então, se não, a gente vai chegar de noite e não tem muita... É, muito o que anunciar. Muito o que anunciar. Tá certo, então. Miltinho, estamos chegando ao final do nosso programa. Nos encontraremos logo mais à noite. E o que acontecer lá será mostrado aqui no nosso programa e nos outros, nos demais programas da TV Atalaia. E eu tenho certeza, não só hoje à noite, como no decorrer de todo o campeonato, a partir do dia 13, nós teremos o melhor campeonato dos últimos tempos. Cabe a você, torcedor, colaborar, a você, empresário, participar em uma parceria, porque a partir de agora, aí vem 2019, vem 2020, outros certames virão. E quem sabe, este ano, 2018, não é o ano em que o Confiança acende, por exemplo, a Série B, já bateu na trave três vezes, inclusive quando você era presidente. Miltinho, os nossos parabéns. Nos encontraremos logo mais à noite, lá na Ásia, ok? Obrigado, batalha. Um abraço, amigo. E tudo de bom. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do TV Atalaia, entrevista de hoje. Muito obrigado a todos. E estaremos de volta com o Femdeus amanhã, a partir das 8h30. Fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Um abraço. E estaremos de volta com o Telejornal Fala Brasil. E estaremos de volta com o Telejornal Fala Brasil. E estaremos de volta com o Telejornal Fala Brasil. E estaremos de volta com o Telejornal Fala Brasil.